Bom dia, como é que você tá? Mais uma vez o seu programa na correria do trânsito, acorda aí. É difícil, o artista acorda tarde. É, que vocês também trabalham, né? Não, cheguei de madrugada, vim de Recife. Já veio direto, olha que honra a gente ter, né? O Batista, você vê que você chegou às três da manhã. Sim, sim, com certeza. Gente. Aí é difícil dormir quando a... É, já olhou. Programa cedinho, você tem que tomar café da manhã aqui com a gente. Mas é o seguinte, vou falar de música, Sandro Reis hoje acompanhando. Isso, esses dois estão demais, viu? E vamos falar do seu repertório, você tá com o repertório bem? Repertório novo. Gente, oi, chega. Tô de volta, agradecer de coração mais uma vez que você tá nesse programa lindo. Tá aqui com você já, repertório novo. Tá hoje, amanhã, aliás, vamos tá lá na Titânico. Todo mundo convidado, né? Vamos tá lá juntinho, eu, Davi Fima, toda a galera, vamos tá juntinho. Pela primeira vez nessa casa de show, maravilhosa. Você é minha convidada, lógico. Muito obrigada, serei lá no Forrós de Romance. Tá na Titânico, muitos sucessos do passado, com certeza canções que eu tive a hora de escrever, músicas novas e também tudo tá rolando na atualidade. O repertório, a gente coloca tudo que tá rolando na pegada do BL, numa pegada apaixonante, numa pegada dançante. Perfeito. É o seguinte, ó, o tempo não vai nos ajudar hoje, ó, porque, né, infelizmente, a gente já está no finalzinho do programa, então eu vou ter que me despedir do Rogerinho. Rogerinho! Super beijo, Jaque! Beijos, beijos pra você e pra todos os nossos telespectadores. Obrigado. Ó, quero agradecer a vocês, viu? Muito obrigada. Você tem de coração, gente. Obrigado. E a gente não pode deixar o Batista Lima sem cantar, gente, de jeito nenhum. Amanhã, gente, vai ter brincadeira ao vivo, você vai ligar e vai poder concorrer aqui, ó, 150 reais em compras, vai ter óculos das Óticas Carol e muito mais. Então, amanhã, nosso encontro já está marcado, horário mais cedo, 7h45. Vamos de música. Vamos de música. Prometo, próxima vez, o programa inteiro, viu, gente? Ó aí, promete! Vamos lá. Nosso amor para sempre vou lembrar Do meu sonho mais bonito de encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Dá um dó pra mim E cada vez que a gente se reencontra é bom demais É tanta loucura que você me faz E tome amor, tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais se deixar E agora, TV Atalaia, entrevista com Carlos Batalha, viu? Muito especial o programa de hoje Beijos, fiquem com Deus Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz E tome amor, tome amor no meu peito Este coração que agora já não quer mais se deixar Só passa só a gente se encontrar Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito Agora dia 28 de amanhã Na Pitânio, gente, tamo juntinho